Augusto Canário é o mestre de cantar ao desafio. Com a sua concertina a ocupar um lugar de destaque, bem como as desgarradas, há muito que se afirmou como cantor popular e artista muito pretendido para muitos concertos em todo o mundo onde há portugueses. O mestre da alegria destaca-se pela qualidade de comunicação, festa em palco e pela sua qualidade de improvisador, com estrofes verdadeiramente únicas, sejam do tipo brejeiro, sejam de assuntos sociopolíticos.